Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e ser bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Por que eu falei assim? Não sei, mas fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e ser bem-vindos a um episódio de TopCraft. Nossa linda, uma série mais incrível com nossos amigos lindos, maravilhosos, muito legal. Uuuuh, tô animado aí. Gente, no vídeo de hoje vai acontecer muitas coisas, muitas coisas legais e a primeira delas é um recadinho importante. LG, fala pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano. Eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar. Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo. Mas fazer o que, né, cara? Tô cansado, porém, eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara. Tchau. Valeu, valeu. Ô, peraí, peraí, o que você tá fazendo? Ué, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo, por quê? Ué, que joguinho você tá jogando, mano? Faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, véi. Ah, não, pode ficar tranquilo, meu amigo careca. Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte, baixa o standoff 2. Tá, mas peraí, que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou. Standoff 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto bode de jogo da hora. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Caraca, mano, que da hora, véi, mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, porra. Se você quer baixar esse jogo, standoff 2, muito da hora, desce aí no vídeo e baixa. Standoff 2, primeiro link na descrição. O maneiro, né? Enfim, galera, antes de começar o vídeo, rolar todo o bagulho que tem pra rolar, que hoje é muita coisa. Gostaria de pedir pra você que tá assistindo aí, ô, você, de verdade, mano, já estamos quase no episódio 90. Se é que isso que não é 90, já estamos há quase 3,5 de TopCraft. E você ainda não tá deixando o gostei no vídeo, mano, ô, faz a boa. Deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal. Você tá vendo o bagulho que é 3,5, né, inscrito? Meu Deus, né? Então, ó, vamos se unir aqui, a aliança dos caras que tem olho rosa e vai todo mundo falar que tem azul, dos caras que ganham o manto do coelho dourado e dos caras que... Só quem sabe quem é um coelho dourado, tá bom? E quem não sabe, eu vou contar pra vocês, eu sei. E se você não sabe o que eu sei, você não tá vendo o vídeo do canal. Então, ó, playlist aqui na descrição, veio todo o vídeo do TopCraft. Mas tá, 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 muito papo, muito papo. Uma coisa muito legal que eu notei é que finalmente tá totalmente decorado aqui. Então, vamos dar uma olhada como tá ficando o prédio aqui. Na real, é só um pretexto pra vocês verem um take que rolou com o Delete, mas vocês viram como eu sou, tipo, lajota roteiros vídeo? Muito bom, né? Bom, né? Ou não? Não sei, não sei. Enfim, bora ver o take do Delete que tá bonzão, vocês vão gostar, gente. E, bom, gente, seguinte, ó, dá pra ver que o House deu uma mudada aqui na entrada do prédio, né? Tá, tá mais diferente, ó. Tem uma academia com uma parede escalada, tem pesos, tem umas esteirinhas. Deveria usar, mas não uso, deveria usar. O que mais? Tem um galão da água aqui, bom. Tem uma recepçãozinha, tem uma área de jantar, né? Deu uma boa melhorada aqui ainda não, deu uma boa melhorada. Tem a piscina aqui também que ainda não cheguei a usar. E tem uma cabra, sei lá. Aopa! Opa, e aí, Delete, tudo bom, mano? Como que você tá? E aí, LG? Tô bem, e você? Tô, tô bem, tô bem, eu acho. Eu fiquei sabendo o que aconteceu, velho, com o seu restaurante, mano. Sinto muito aí pelo que aconteceu. Eu tava lá no meu armazém, cara, eu escutei os barulhos de lá, mano. É, cara, eu não vou mentir que... Ah, foi desolador, eu não tava pronto pra algo assim. Eu não sabia que estavam dispostos a fazer uma coisa tão grande assim pra tentar me parar. Bom, mas conseguiram, né? Pois é, cara, eu fiquei muito chateado que aconteceu isso, velho. É, se você puder contar comigo aí pra reconstruir tudo, LG, pode contar, velho. Eu ajudo você, pode ser? Ah, eu não sei se eu quero reconstruir, mas me falaram sobre essa possibilidade. Mas, sabe, eu não sei. Então, eu vim aqui pra te falar, velho. Não vai mais continuar? Você acabou com o grupo, mano? Vamos conversar disso em outro lugar. É, sobe o elevador até eu te mandar, você vem conhecer o meu AP aproveitando. Ah, queria mesmo, deixa eu ver. Bonito, bonito aqui, hein? Diferente, né? Vamos conversar na piscina? Ninguém nunca foi na piscina comigo? Então, cara, é o seguinte, eu decidi acabar com a bigodes, por causa que eu tinha uma regra, que era o seguinte, se em algum momento eu começasse a ficar perigoso pra vocês, se eu viesse que, sabe, tipo, o objetivo era salvar a cidade, mas se em algum momento vocês tivessem que sofrer por causa disso, eu não tava disposto. E com a explosão do restaurante, literalmente, a vida de todo mundo começou a correr em risco, então eu decidi acabar com a bigode, porque eu não quero que vocês se machuquem. Se alguém vai ter que se ferir, se alguém vai ter que se ferrar, eu quero que seja eu, mas eu não tô disposto a ferir a vida de vocês, sabe? Não, LG, a gente tá aqui nessa junto, cara. A gente entrou nessa junto, a gente vai sair dessa junto, mano. Não, mas agora é tarde demais, aí esse negócio já acabou. Aí, LG... Mano, de qualquer forma, cara, você pode contar comigo o que der e vier, LG, eu vou tá lá na minha base, eu vou tá aqui fazendo minhas coisas, inclusive eu tô querendo até fazer um novo empreendimento na cidade. Ah, é? Qual que é? Não, eu ainda tô vendo, tá? Sabe, eu tô querendo comprar um terreno, só que eu precisava falar com a Pu, você não sabe onde eu vou aputar? Eu perguntei pra um monte de gente, ninguém sabe onde eu vou aputar, velho. Cara, então, eu vou ser bem sincero, depois que rolou aquele evento, eu andei meio afastado de tudo e todos, eu tava até tendo um... Eu tive até um encontro com a Nogal, eu tava conversando com a Tóquio, eu conversei também um pouco com o Jazz, mas eu tô meio afastado dessas coisas da cidade, eu decidi só me azentar, eu nem no parque mais tô indo. Mas, pra ser sincero, até que é meio estranho, tipo, depois daquilo, ele não se pronunciou, não falou com ninguém, então... Eu não sei, eu nunca mais vi ele, pra ser sincero. Não, é estranho mesmo, velho, pior que eu também já tô começando a achar estranho. Mas, LG, é... Eu vou indo aí, eu vou ver se eu converso com o Foca sobre os terrenos, então, eu não sei quem que tá tomando a liderança aqui, mas é aquela coisa, velho, pode contar comigo. É, o Elko falou que o Foca aí ajuda e tá meio que cuidando aí das coisas, velho, pra não virar uma gazarra na cidade. Estranho, mas... Ah, eu nem ligo pra isso, tanto faz. Enfim, tá bom, cara. Enfim, você gostou do meu apé? Como que é? O que você achou? Cara, eu achei que tá muito bem decoradinho, tá muito bonito, mas eu tô preocupado, velho. Você não... Você não... Você tá bem, LG? Ah, eu tô um pouco chateado, mas tô... Por quê? Ah, não sei, você tá meio estranho. Cara, eu não vou mentir pra você. Todo mundo tá falando que tem alguma coisa estranha comigo, que eu tô... Sei lá, tô diferente, mas eu não sei nada que tá diferente de mim, sabe? Pra mim tá tudo normal. Eu não consigo entender o que estão falando. Cara, eu acho que deve ser... Você deve tá magoado, mano. Tira um dia pra você, velho. Descansa um pouco. Aproveita que ninguém se machucou nisso, sabe? Vai relaxar um pouco, velho. Eu acho que é o que eu devia fazer. Aliás, é... Obrigado por tudo que você fez pela bigode. Seu serviço foi muito importante pra gente. E peço desculpas por acabar dessa forma, mano. Não, que isso, mano. Tamo junto aí. E eu vou indo nessa, LG. Ó, se você precisar de alguma coisinha, mano, você tem meu número, né? Sim, igualmente, amigo. Fica bem aí e vê se comprar um apê aqui pra você morar nesse prédio com a gente. Se todo mundo morando aqui, tá legal. Já comprei, velho. Já comprei. E vamos, vamos marcar um da gente, depois eu levar você pra conhecer. Vamos, vamos, vamos fazer um churras. É, é que eu tô meio culpado mesmo, tá ligado? Tô precisando ver o negócio de terreno logo. Vai lá, mano, então. Fica bem, boa sorte. Até mais, tem problema pro lado aqui não, né? Pode pular, é pra isso mesmo que serve. Falou! Falou. Ah, tá bom. Falamos com o Delete e, pra ser sincero, ele tava estranho. Bom, tanto faz, tanto faz. Bom saber que eu posso contar com ele caso eu precise. Eu tenho umas ideias em mente. Em breve vocês vão saber. Enfim, outra coisa que rolou também que é importante mostrar pra vocês é que hoje é o dia da estreia do cassino. É... Eu já gravei o take, então eu vou contar pra vocês que aconteceu umas coisas importantes. Então é por isso que eu preciso contextualizar vocês. É... Eu comprei rifas do Dano. Então agora vocês vão ver o take eu comprando rifas do Dano pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Ô, 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 ô. E aí, sensei, tudo bom? E aí, suave? Tudo bem, cara? Você tá bem, sensei? Tô. Não sei, tô. Acho que tô. Por quê? Não, sei lá. É que eu acho que, né, o teu restaurante e tal. Ah, tá. Fala o que você quer. Eu não quero falar disso. Ok. Eu tô vendendo aqui a Top Cena. A Top Cena. A Top Cena é um sorteio aí de loteria pra você poder ficar milionário, talvez se você tiver sorte. E pra poder entrar no jogo, você só precisa de um diamante ou o quanto diamante quiser, né? É que nem a rifa, só que agora é, tipo, legalizada, bonitinha, diamante e tal. Eu também vou fazer o sorteio com um montante que arrecadar. Então não precisa chegar a X valor, sacou? É mais tranquilo de fazer. Eu acho que se eu tiver mais azar do que eu já tive, meu Deus do céu, então por que não tentar me assaltar dessa vez? Vamos lá. Onde que é? Então, é comigo mesmo. Eu tô fazendo diferente, eu não tô pegando os papéis. Se você me entregar o valor que você quer apostar, eu vou anotar aqui no livro caixa e vou te dizer os números que são correspondentes aos seus. Aí depende, claro, do valor que você apostar, né? Bom, eu vou apostar, então, 4 diamantes, porque eu tinha 17, agora vou ter 13, que é o número mais legal do mundo. Beleza, beleza. É uma boa estratégia. Bom, o seu número é do número 22 ao 25. Muito obrigado e boa sorte, LG. Que dia que eu sorteio e onde? Você não falou isso. É, vai ser lá no banco, provavelmente na sexta-feira, às 17 horas. Eu vou avisar direitinho e vou fazer um anúncio pra todo mundo. Beleza? Tá bom, muito obrigado. Me deseja sorte. Boa sorte, boa sorte. Até mais. Oi, LG. Oi, oi. Você tá bem mesmo? Não quero falar sobre ela, acho que eu tô. Bom dia. Que horas são? Ih, já tá quase quendo de noite. Já tá meio dia aqui, já tá indo passando tempo. Tá, calma, calma. Hoje vai ser a estreia do cassino e o sorteio da rifa. Eu preciso me arrumar, porque eu tenho coisas pra fazer lá. E eu quero ganhar a rifa também, né? Mas, pra ser sincero, hoje eu tô me sentindo estranho. Eu tô me sentindo com muita vontade de passar pelaquela rua. Como se tivesse algo lá. Eu vou lá. Tá, tá. Calma, não, por aqui não. Não, por aqui não. Não. Eu quero ir pra lá, mas eu não consigo. Tá, tá, deixa, deixa, deixa. Eu vou me trocar e eu vou pro cassino. Outra hora eu tento isso. Deixa, deixa. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro sorteio da Top Cena. Eu desejo sorte pra todos vocês. E vamos ver aqui. O novo milionário de Top City. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Pessoal, tá acumulado aqui, ó. Só mostrar rapidinho pro vídeo pro pessoal ver. Tá acumulado a 130 tickets, tá ok? Isso tá dividido em diamantes e também na Elite. Tem gente que apostou na Elite. Então, eu vou pedir pra vocês não se aproximarem muito da máquina e tentarem ver com os olhos e não com as mãos o resultado, beleza? Pode vir com a mão, não? Não pode não, pode não. Pra mim é o melhor contato. Ai, eu só tenho olho na mão. São dois apertados de botão aqui. Vou apertar aqui a segunda vez, então. 3, 2, 1. Foi o número... 1. 106. 106. 106. Hum, deixa eu ver aqui. Alguém sabe. Eu acho que é meu, hein? Donepi! Parabéns, Donepi! Parabéns, Donepi! Parabéns, Donepi! Vai dar tudo pra mim, é claro. Vai dar pra mim, não vai? Vai dar pra mim, não vai? Vai dar pra mim, não vai. Vai dar pra mim, não vai. Vem receber seu prêmio, por favor. Vem receber seu prêmio. É meu, hein? Senão não paga a Stame. Vai gastar no Cassi, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou tirando aqui a minha comissão. Isso tá aqui, ó. Um pack, 6, mais 4 detritos e mais 2 barras de Red Elite. Caramba! Parabéns! Que louco! Caramba! 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 Uuuuh! Eu quero, me dê! Caramba! 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 Pega! Pagar imposto! Vamos assim! Volta aqui rapidinho, volta aqui que tem que pagar imposto. E aí, pessoal, pro segundo sorteio, que é totalmente inesperado e a ideia que me veio na cabeça agora, eu vou estar sorteando um andar na Brother Tower. É o terceiro andar. Caramba! Caramba! Aqueles andares lá. Então, ó. É um prêmio e tanto. Se posicionem aí pra ver novamente a aposta. 129, hein? 129. Ó, se for dando imp de novo é mamelada, hein? Então, vamos lá. Vamos pro sorteio aqui, mais uma vez. Agora do... Vou ganhar! Vou ganhar! Boa sorte a todos. Uma apertada, a segunda apertada foi... Ganhei! 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 129. 129. 129? Não! 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 Eu não vou dar zero naquele... Oxe, que cassino fuleiro é esse que vai entrar por aqui por trás. Então, o que acontece? É escondido, né? Vou explicar pra vocês. É meio clandestino aqui o negócio, entendeu? Então por que eu vou convidar o prefeito? Obrigada, obrigada. É seleto, é seleto. Gente, para entrar... Exato, é seleto. Isso que eu quis dizer, né, clandestino? É seleta. Ah, seleta de legumes lá pra fazer a janta? Exato, exato. Tem fome, hein, gente? Tem seleta aí? Opa! Onde a Judy está em pé ali é onde a gente tem que arar para entrar no cassino. Então, Judy, com licença, chega um pouquinho para trás. Aqui abriu a entrada, viu? Podem entrar, por gentileza todo. Eu não estou vendo nada. Um diamante para passar. Um diamante para passar. Pode ir pagando aqui. Tem que arar de novo porque alguém pulou ali. Peraí, vamos lá, todos. Tentem. Ele seca, né? Tem que ser racia. Tex, para de pular Tex. Interessante, interessante. O outro veio pra guerra aqui no negócio. Por isso que eu estou vendo, velho, porque eu olho mesmo. Tá escudo, armadura completa. Parece um robô. Nossa, agora sim, ó. Modo bizarrão. Meu Deus. Tá difícil, pessoal. Ciclonado. Ah, é, mano. É igual o da Oakley, tá ligado? É, galera. Aqui é o hall do cassino, como vocês podem ver aqui na parede. Tem a cabeça das convidadas mais especiais que vieram aqui no servidor. Todas as meninas incríveis. Ainda temos mais cabeças a coletar. Tá aqui nesse hall maravilhoso. E hoje vamos inaugurar o primeiro andar no cassino, que é o nosso boteco. Então só o primeiro andar que tá acessível, é só apertar o botão e ir. Ou então a gente tira o botão e abre o alçapão, porque tem muita gente. Tá aqui, é eu mesmo. Nossa, a gente te viu muito bem. O importante é hoje. Ah!!! Ai. Ele tava pronto pra isso. Bota, bota, bota. Bola, bota, bota. Opa, bota. Fala de chapui na parada. Foi louco. Foi legal, mas foi uma diversão. Caraca, de caraca. É legal. Atenção, todos os membros que estão aqui no cassino. Muito obrigada por participarem dessa noite tão especial com a gente. Temos o meio elfo ali, que vai servir a todos os drinks, tá bom? Essa noite, isso aí. Também teremos apresentações nessa noite. Mas antes, eu vou começar com um agradecimento. Gostaria muito de agradecer a nossa arquiteta famosa, que veio da gringa, europeia. Gostaria de chamar aqui no palco, inclusive, Ruiva, por gentileza, vem aqui. Ela que fez todo o design desse lugar. Muito bom. Vem aqui, Ruiva, pro pessoal te aplaudir. Vai lá, Ruiva. Ela não tá ouvindo, eu acho, gente. Tá com vergonha, gente. Tá com vergonha, gente, tá ali até atrás, ó. Tudo bom. Salve. Salve. Gostei da decoração, hein. Muito bom. Vamos contratar, vamos contratar. Gostaria de agradecer a todo mundo pelo convite aqui, né. Eu gostei muito de fazer o cassino, e isso daqui é apenas o começo, porque a gente ainda tem mais dois andares para serem feitos. Que vai ser incrível, igual esse daqui. E se vocês gostaram disso, vocês estão quase, sim, vendo o resto do cassino. Logo mais tem mais. Em outras palavras, né, Ruiva, né. Bora lá, né. Bora lá, bora lá, bora lá. Obrigada, obrigada, obrigada. Com licença. Então, gente, eu vou chamar aqui no palco o LG para poder passar o som antes das apresentações. Bom, pessoal, eu não sou cantor que nem a Yuri, nada do tipo, mas eu tô aquecendo a minha voz aqui, e eu vou aproveitar para testar o microfone. Então, se tiver ruim, vocês falam que eu paro, tá bom? Quando pensamos em ser feliz, alguém só quer nos magoar. Quando amamos de verdade, alguém só pensa nos trair, quando pensamos em construir. Obrigada, LG. Muito obrigada, LG. Vocês estão muito empolgados. Obrigada, obrigada. Vocês gostaram? Vocês gostaram? É isso, é isso. É isso, é isso. É demais, hein. É demais. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Tá bom, gente. Obrigado. Gostaria de chamar no palco, então... Também muda, né, quando ele canta. É, mãe. É técnica. Gostaria de chamar no palco, então, Orion, para a primeira apresentação. Todos os palmas, por gentileza. Bebida para o cantor aqui, hein. Ô, louco. Olha, pega até uma pipoca, hein, Orion. Vai, amiga, confio, hein. Vai, confia, amiga. É uma música clássica, ok? Então espero que vocês entendam. Somebody else told me the world is gonna roll me. I hate this guy that's shooting the shit. É isso aqui, gente, tá bom. Nossa, muito bom. Nossa, ganhou, já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. É a música do Shrek 6? Isso. Shrek 6 finalmente, mano. Temos agora o nosso próximo convidado que gostaria de chamar no palco. Dan Rick. É, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Essa parte aí é tão bonita que se ela fosse azar, eu quebrava um espelho para ter sete anos com ela no mínimo. Que isso, que isso, que isso. Eu namoro, tá bom? Melhor. Melhor. É casado. Melhor, outra piada. Qual é a ferramenta favorita do gaúcho? Ah, não. O martelo. O martelo, porque bate. É. Ele bate. Outra piada, outra, outra. Última, vai. Sai dele. Ninguém me avisou que eu tinha que fazer piada, eu só lembrei dessas. Vai mais uma, vai mais uma, mais uma. Única. Mais uma, se esforça. Agora eu vou fazer uma aqui, um especial para alguém, muito especial aqui. A Dan Rick. Até minha avó que tem catarata enxerga que a gente tem que ficar junto. Que isso? Que isso? Meu Deus. Caraca. Tadinha. Agora a gente já sabe porque que a Dan Rick é tão quietinha, tadinha. Muito obrigada, Dan Rick, pela sua apresentação. Muito obrigada. Nada. Muito bom, volta pra cá. Gostaria então de chamar a minha parceira de cantoria aqui, a Nogal, por gentileza, compareça no palco. Uh! Yeah! Careca! Puxa aí, Nogal. Vem, todos em pé pra dançar com a gente. Por gentileza. Vai, Nogal, puxa. Papapão de queijo. Papapão de queijo. Essa foi a apresentação do Nogal. Só isso? Vamos, mulher. Vamos, mulher. Dá bem que o ingresso foi de graça. Aproveitando que a Nogal está aqui no palco, gostaria de... Por favor, Nogal, todos estão esperando por esse momento. Atenção, vai. Manda ver, Nogal, aquilo que você faz de melhor. Rapapão! Uh! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Desculpa, gente. Eu tô com vergonha depois dessa que eu... Tira peruca! Tira peruca pra ser careca mesmo! Tira peruca! Tira peruca! Tira peruca! Tira peruca! Tira peruca! Seu guarda, eu não sou vagabundo! Eu não sou delinquente! Pensando... Vai embora! Vai embora! Vai lá, vai lá, vai lá, brincando em prefeito! Vai embora! Vai embora! Meu Deus! O Foca tá chegando aqui no Twitter... Pedidos da sua... Pedidos da sua... Muito bom! Muito bom! Obrigada! Pode jogar, pode jogar, gente! É podre mesmo, né? É por conta da cara! Oi, oi! Foca, ele tá chegando aqui no Twitter... Vários fãs pedindo a sua música autoral, por gentileza, Foca! Opa! Vai lá, vai lá, hein! Ah, essa é boa, essa é boa! Eu tenho alguma música autoral? Tem! Tem! A voz da gravação? Vai lá! Aqui, ó, gente, ó! Presta atenção agora que é uma música muito emocionante, hein? Não é sobre esquecer de gravar o áudio no OBS e assim... É sobre depois de gravar todo o vídeo e descobrir... Que o áudio bugou e vai ter que redublar a própria voz... Boa, chega! Chega aí! Essa é essa! Você tirou! Continua! Amém! Obrigada! Um abraço! Obrigada! Apenas dor! Eu gostaria de falar que essa música foi em minha homenagem, mas estou completamente ofendida! Eu gostaria de falar também que vai estar em todas as lojas do Brasil a partir de segunda-feira, comprem lá, por favor! Mas sai, sai! Obrigada, obrigada! Oi, sua voz tá gravando agora? Tá gravando a voz aí, Ayu? Verifica! Tá gravando a voz, Ayu? Ayu, verifica aí pra nós, rapidão! Só pra gente não ter que regravar do começo aí! Atenção a todos que compareceram aqui no Boteco! Eu gostaria de anunciar agora a nossa grande atração da noite! Ela que ficou famosa no programa do House, por sua música incrível! Sua performance nunca vista de Baby Shark! Com vocês, Judy Gaming! Uuuuh! Vamos lá, então! Alguém quer doce? Eu! Você pegou a espada na mão! Eu! Eu quero também! Uuuuh! Trapa de Ch化 de Morango... Trapagem animal Uh oh... Baby Shark Um Winner Aééééééééééééés Cadê o mais? Quer tá, esperna. Cadê o que é? Não tô vendo, não! Ouuh! Gente, a princesa sabe cantar! Eu não acredito. Vamos lá! Vamos lá! 3, 2, 1... 50. Vai, princesa! Não, princesa. Não, não, não. Ela quebrou o Tony Pipe. Não, não, não. Ela vai dublar trailer, né. Ela se se debriu pelo ricão da cidade, pô. Ô meu Deus, já é interesseiro, essas idades já mesmo. É, velho. Que isso? Ela mandou um break dance, sem nada? Caraca. Vou pegar a certeza aqui, ó. Atenção, a princesa vai cantar. Vai lá, princesa, canta, canta pra nós. Uhuuu, muito bom! Aê! Bozinha, Deus do céu! Bozinha! Bozinha, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Oi, tudo bom? Oi, quanto tempo, né? Enfim, tá bom barulheiro, tem uma cabra aqui, um montão de pessoas. Você não quer ir pra um canto mais reservado conversar, não? Ah, vamos, vamos. Vamos ali, ó. Então, a última vez que a gente se viu foi lá no brinquedo da Judy e eu... A gente é só amigo, né? Uhum, só amigo. Foi, tipo, brincadeira, até falei, então... Mas, calma. Não, tipo, é só amigo, mas... Você pode continuar indo lá em casa. Eu sei que você mora na fazenda lá, então, quando você vier pra cidade, tipo... Tu tem um lugar pra ficar. Eu... eu me sinto bem quando você tá por perto, sabe? É, que bom, eu... eu fico preocupada com você. Inclusive, por que que seus olhos tão assim? Assim como? Tá meio azul você tá com lente de contato. Não, eu não gosto dessas coisas. Estão comentando por aí isso, mas... Pra ser sincero, toda vez que o barulho do espelho tá rosa, tá normal. Pra mim, o olho literalmente tá como sempre foi. Eu não sei porque as pessoas falam isso. Tipo, eu não sei se tá todo mundo brincando ou eu tô louco. Eu não sei, mas... Pra mim, tá rosa. Você não tá se metendo em nada de errado, não, né? Não, desde que aconteceu aquilo, a única coisa que eu fiz foi me afastar de tudo. Ficar no meu pé, de boas. No máximo, às vezes, eu converso com um amigo mais. Só isso, tipo... É porque eu passei pelo jazz e do nada ele tava com o olho assim. Depois eu encontrei com o Pedrux e ele tava com o olho assim também. E eles são meio misteriosos e agora você tá assim também. Então, não sei. Achei que pudesse estar acontecendo alguma coisa distraindo. Eu vi o Pedrux e ele tava com o olho assim mesmo. Eu vi ele hoje. Foi estranho também. Enfim. Ele tava lá com o olho estranho também. Eu perguntei. Ele tá no laboratório. Eu até falei se ele quisesse fazer algumas pesquisas tanto comigo quanto com ele pra ver o que que é. Por causa que, pra mim, o olho dele tava azul. E ele falou que o meu tava azul e pra mim tava rosa o meu. E ele falou que o dele pra ele tava roxo. E eu fiquei tipo, tá? O jazz pra mim, ele tava normal. Qualquer coisa que você sentir de errado, fala comigo, tá? Tá. Eu falei com o Elker. Ele veio em casa. Ah, é? Vocês estão bem? Defina bem. Amigos? Não. Ele veio falar comigo e... Eu sei que é estranho, mas... Eu não consigo confiar em ninguém. Todo mundo que fala comigo, eu... Não importa quem, sabe? Tem alguma coisa que me deixa com medo. O Elker falou muito que queria falar comigo. Com medo não. Com raiva. Muita raiva. O Elker queria falar comigo. E daí eu falei... Eu falei pra ele que a gente ia na piscina. Nem fazia sentido. Tava de noite. Tava frio. Só que, no fundo, eu chamei ele pra piscina por causa que eu sabia que ele ia estar sem camisa. Ia estar só de bermuda. E como ele ia estar com o corpo embaixo da água, não ia ter como ele tomar escuta. E se ele estivesse sem camisa, eu ia ver se ele estivesse com uma escuta. Então, meio que eu só chamei ele pra piscina pra me perceber que ele não estivesse gravando, sabe? Mas por que você acha que ele ia fazer isso contigo? Ele era da bigodes e... Não, eu sei que ele não faria, mas tipo... Sabe? Eu não sei. Eu precisava fazer aquilo, senão eu ia ter que atacar ele. Eu não sei o que aconteceu. Mas foi a mesma coisa com o Pedrux. Eu fui conversar com ele. Eu tava tirando umas dúvidas importantes das minhas coisas. E chegou um momento que eu só saí embora. Tipo, só saí correndo do apartamento dele, porque senão eu ia ter que atacar ele. Eu não sei o que tava acontecendo. Nossa! E você só não consegue controlar isso? Eu não sei. Foi a primeira vez que eu senti. Foi com os dois. Mas antes não tinha acontecido. Estranho. Já aconteceu comigo, por acaso? Não. Você me deixa calma. Bom saber. Bom, é isso. No que eu puder te ajudar, eu vou tentar te ajudar e... Se cuida, tá? Continua comigo que já tá tudo bem. Enfim, se cuida também. Eu sei que você tá com as Crafty Girls de novo. Eu falei com a Yu e tal, então... Tu sabe que não é coisa boa. Cuidado. Se precisar, pode me chamar. Tá bom. Eu não tenho outra saída no momento a não ser ajudar o governo do Foca. Eu tô confiante que vai dar tudo certo. Ele me parece que vai ser o bom prefeito. Eu tô confiante. Tu sabe que não vai dar certo. Só faz questão de sair na hora que você vê que vai dar o problema. Você acha que vai dar problema? Que tipo de pessoa tem que pegar o poder, a força, trazendo quatro robôs gigante. Eu consigo fazer aquilo sozinho com o Machado. Nem com o Machado. Só que a minha voz não conseguiria fazer aquilo. E o cara teve que fazer com aquilo. Imagina a hora que ele fica sob pressão, o que ele vai fazer? Ai, eu não sei. Eu... Bom, eu tô com as meninas. Eu confio nas meninas. Eu vou ajudar elas. E se eu ver que tem alguma coisa de errada com o Foca, eu vou ficar ligada. Mas... Obrigada. Só se afasta. Tá bom. Obrigada pela preocupação. Tá. Vamos sair daqui antes que comecem a suspeitar de coisas. Tá bom. Amigos. Amigos. Bom, estamos em outro dia aqui já. Passou bastante coisa. E foi interessante. Foi interessante. No final, eu acabei contando pra ela tudo. Não sei porque eu sinto que eu posso falar pra elas coisas. Esse negócio do molho tá azul ainda é meio novidade pra mim. Ainda não sei se eu acredito no povo ou não. Eu não sei se eu posso confiar. Acho que eu não posso confiar. Mas se ela falou, eu vou dar um pouco de crédito. Enfim, vamos subir pra casa. E eu falei que ela pode ficar aqui quando ela quiser. E ó, eu acho que ela tá aqui agora. Ó, ela tá ali ó. Deve tá comendo alguma coisa. Enfim, eu fiquei o dia inteiro fora. Então, eu acho que por hoje já deu. Aconteceu bastante coisa. Então... Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou e oba!